Se você tem mais de 18 anos e gosta de fazer aquela aposta esportiva pra fazer aquela fezinha do seu time de coração, vem pro Betano. No site você encontra várias modalidades esportivas e pra fazer o seu cadastro é muito fácil. Clicou em registrar-se? Você pode fazer o seu cadastro com qualquer uma dessas plataformas ou com o seu próprio e-mail. E fazendo o seu cadastro no site, utilizando o código promocional Linker, você recebe 100% de bônus no seu primeiro depósito no valor de até 500 reais. O Linker o que significa? Que você recebe 100% em cima do seu primeiro valor depostado. Depositou 100, ganha mais 100. Depositou 300, ganha mais 300. Se você ficou afim, os links estão na descrição e não esquece de utilizar o código promocional Linker pra resgatar o seu bônus. Tamo junto. Salve, salve meus queridos Linker na área trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. A Black Friday começou. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que a gente tem aqui hoje. Antes disso, enquanto carrega a telinha de carregamento, a nossa livezinha hoje vai começar um pouco mais cedo. Acredito que por volta das 17 aviso vocês no Insta. Amanhã teremos novos jogadores em pacotes, então vão voltar a Centurião, RTTK e também Vanguardista. Aqui a gente tem as informações da Black Friday. A Black Friday começa no Ultimate Team com os melhores da seleção da semana e também um DME de login diário. Descubra novos conteúdos por tempo limitado, fique de olho também na campanha. Além disso, confira um pacote de 10 ou 30 moedas na Black Friday. Então se por acaso você vir aqui, acabou de chegar. Você vem aqui na loja, você tem um pacote por 10 moedas. Então não sei se vai ser renovado diariamente, mas é um pacote que eu recomendo que vocês abram. Porque, pô, são 10 moedas, tá? Então eu vou abrir junto com vocês aqui pra gente dar aquela olhadinha com ferida maravilhosa. Normalmente não vai vir nada de legal, mas por 10 moedas pode vir os 3 ouro rarinha ali que não tem nada de errado, tá? Aqui a gente pegou aí um jogador 83, tá passando de bom. Então todos os dias dê uma olhada aqui. Além disso, a gente tem outros pacotes. Alguns desses pacotes são relâmpago. A gente tem aqui uma visão do pacote que garante 12 jogadores. E dentre esses 12 jogadores, vem dois icons de no máximo 88 de overall. Mano, custa 450 mil e esse pacote é inegociável. Pô, é muita grana pra poder dar uma arriscada, tá ligado? 450 mil, sei lá quantos que vão dar liberdade ali pra gente. Mas enfim, a gente teve hoje um DME de login diário. Que você fazendo esse DME todos os dias, ele contribui diretamente aqui pro nosso desafio. Que tá aqui no Ao Vivo, especialista de melhoria do login diário. Você fez uma vez, ganha um pack do prêmio. Duas vezes, um pack do prêmio junto. Três vezes, ganha 500 XP um pack de ouro. Quatro vezes, um pack do raro. Cinco vezes, um pack do prêmio. Seis vezes, um pacote elétrico de jogadores. E fez todas as vezes, ganha um pacote de jogadores raros. É um pack de 100k, os 12, os 12 raros. Outra coisa é que hoje é o último dia de temporada, tá rapaziada? Amanhã teremos uma temporada novinha em folha aí, com novos objetivos, novos XP e também novas recompensas pra vocês. Hoje a gente teve finalmente o tão sonhado pó TM do Mbappé. Mas antes disso, a gente tem que mostrar pra vocês a seleção da semana 10. Que é uma das melhores. Além disso, a gente tem também, de volta em pacotes, alguns outros jogadores da seleção da semana, tá? Então a gente tem aqui Luiz Dias, que é beleza. Tem a Bomate aqui, que é bem interessante. Tem o Barelão Brabo aqui, que é bem legal. Inclusive, eu quero comparar esse Barella com o Demiê pra ver se quem fez aquele outro Barella lá tomou fundo. Tem o Robinson aqui também, de lateral, bem interessante. Salah, não preciso nem falar nada, né? Araúro aí também, muito brabo. Sou Boslai ok. Vamos lá, Alabá. Bom, no banco tem o Coman, que é legal. Essa James aqui também é bem interessantezinha. Foi o restante, é normalzinho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, esse com esse aqui. É o outro ainda é melhor, né? Mas vocês vão ver aqui que esse aqui custou 80k. Será que se a gente tivesse um outro aqui com essas mesmas estéticas, custaria os 300k? Talvez, possivelmente sim, né? Mas tem que levar em consideração que o Barella também acabou de sair. Então talvez esse Demiê aqui realmente fosse caro demais, como a gente falou lá. Além disso, rapaziada, tivemos aqui hoje, ó. O Demiê do Mbappé, já vou falar de cara com vocês, é 3 milhões e 900k. Galera que tava falando ali, pô, o Linker vai ser 2 milhão, 2 milhões e meio. Essa galera tava em Nárnia pra caramba. 3 milhões e 800k. O Vanguardista, nesse momento, está custando 4 milhões e 500k. E o Informe está custando 4 milhões e 500k também. Então assim, olhando, né, que o POTM custa ali bem menos, vocês vão ver que o POTM ainda tem um a mais de passe e um a menos de físico. A grande questão é que esse Mbappé tem um foguete. Esse Mbappé Vanguardista tem um chute forte. Esse Mbappé Ouro tem um foguete. E o POTM não tem um foguete, ele tem um rápido. E o playstyle de rápido, na minha opinião, é muito pior do que o Quickstep, tá? O Quickstep é muito melhor. Esse de rápido, ele conduz a bola mais rápida com a bola mais próxima ao corpo. E o outro, que é o Quickstep, o jogador corre muito mais. Então assim, o preço não está ruim, tá? Perante ao valor dos outros que são negociáveis. Mas esse playstyle dele, na minha opinião, é pior que o dos outros. Pra você conseguir farmar, você tem aí incríveis 30 dias pra tentar fazer com que o Tartaruga Ninja chegue aí no seu clube. Além disso, tivemos o DMA de login diário, tá, rapaziada? Vocês têm que fazer todos os dias. É só mandar 11 jogador bronze. Não tem segredo, não precisa nem mostrar a resolução pra vocês, né? Esse aqui tá muito boa. A gente tem também uma melhoria dupla, 81 ou mais. Que basta vocês mandarem 11 jogadores ouro raro. Pra você que quiser ir desfazendo de jogadores, pode ser uma boa opção. Temos também o Player Pick de seleção da semana, 82 ou mais. Esse DMA aqui tá saindo na média de 35 mil. Eu acabo falando pra vocês que vale a pena fazer, porque a média do valor de jogadores em forme tá mais ou menos nessa pegada. Você tem a oportunidade de tirar um cara pra poder enviar em um DMA e completar ele sem ter que comprar no mercado. E ao mesmo tempo você pode muito bem dar sorte de tirar algo muito bom. Classificação geral 82 com 2,84 custa 18 mil. Por mais ou menos 20 mil a gente tem a classificação geral 83 com 1,85. Então pra mim é um DMA de boa de fase. E pra finalizar o dia de hoje, a gente teve um DMA rápido de Black Friday, que vai te dar um pacote pequeno de jogadores raros. São 6 jogadores e os 6 raros. A gente deve ter esse DMA rápido de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês todas as resoluções, porque eu não vou trazer um vídeo aqui pra vocês de 1 em 1 hora, de 2 em 2, mostrando a resolução. Mas eu me comprometo a postar pra vocês a resolução lá no Instagram, que tá aparecendo aqui abaixo, com todas as resoluções de todos os DMAs que eu chegar a ver a tempo. Então pra você que quiser, passa a me acompanhar lá. Primeiro DMA Flash, é esse aqui o mais barato, com 27 pontos de química na média de 6 mil. Pra você que for fazendo aí pacotes, guardando, eu guardaria pra sexta-feira. Pra mim vai ser o momento onde a gente vai ter uma oportunidade bem maior de tentar tirar alguma coisa aí que nos ajude um pouquinho mais. Além disso, lá no Insta, pra você que me seguir também, a gente já tem o vazamento aí de vários jogadores. Todos esses jogadores poderão upar, pra você que quiser saber mais um pouquinho desse evento de Thunderstruck. Hoje eu fiz um vídeo pra vocês, vai estar aparecendo aqui no card, basta você dar uma olhadinha lá, fechou? Tamo juntasso, se inscreve no canal e ativa o sininho, aquele abraço é nóis. E eu fui! Tchau! 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 Tchau!